O amor é o nome de Deus O amor é o nome de Deus Parece a cena e o ator É feito um papo de mel É tão gostoso o teu sabor Eu e você somos assim Feito a maçã e a sedução Fomos fundidos no outro O amor e a paixão Eu e você somos assim Feito a tela e o pintor A nossa história deu imbó E o nosso amor eternizou Te amar é tão bom Eu sou sua pã Vinte e quatro horas Nosso amor é assim Deus te mandou pra mim Pra marcar nossa história Sei que você me quer bem Sei que não tem ninguém Pra te amar como eu Nosso amor é demais Sentimentos iguais É um projeto de Deus Eu e você somos assim Feito a maçã e a sedução Fomos fundidos no outro Outro amor e a paixão Eu e você somos assim Eu e você somos assim Feito a tela e o pintor A nossa história A nossa história deu imbó Pra te amar como eu Pra te amar como eu Nosso amor é demais Sentimentos iguais É um projeto de Deus Nosso amor é demais Sentimentos iguais É um projeto de Deus Eu e você somos assim Eu e você somos assim Eu e você somos assim